Hoje nós vamos formatar o A24, então desliga o seu aparelho e aí você vai segurar o botão Power e o botão Volume para cima. Você vai pressionar ambos e vai segurar até ele ligar. Próximo passo você vai utilizar o botão Menos e vai baixar até Data Factor. Depois que você fizer isso, basta você clicar em Power. Depois que você clicar no Power, aí você vai volume mais novamente e vai até o reboot e clica em Power de novo. Depois de clicar no Power, aí ele vai iniciar e o seu celular está formatado. Então me segue, se inscreve, ative o sino a opção 12 e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos.